E eu quero continuar lembrando vocês que hoje nós temos aqui uma atração maravilhosa Tem uma dupla, as duas irmãs que estão completando este ano 70 anos de carreira As Galvão, uma música das Galvão, como é que é? Cita aí, a coxa de retalhos? Vai lá, segura, vamos ver Tchá, tchá, ó que chique, na palma da mão Aquela coxa de retalho que tu queres Parou, 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 parou Essa aí quem vai cantar vai ser as Galvão daqui a pouco Era só pra provocar Qual outra que elas vão cantar hoje aqui? O Beijinho Doce, né? Como é que é o Beijinho Doce? Segura Que beijinho Quero ouvir Olha lá, aqui, 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 aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos aplaudir as Galvão É as Galvão aqui no Festa Sertaneiro Segura, cadê o barulho? Vivo no calor de Deus Mas meu amor O que é que eu faço nesta vida sem você? Quanto me muda assim cá A saudade Sabada, meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta sonhando Teu amor por caridade Não me deixe da saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Vivo no calor dos seus abraços Meu amor, o que é que eu faço nessa vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desabarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Eu sei que o ciúme Sei que o ciúme É em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta sonhando Meu amor por caridade Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Cadê o barulho? Cadê o barulho? Olha as galvão aqui hoje Fazendo o segundo programa Festa Sertaneja Que prazer imenso recebê-las aqui Pois é, padre Nós estamos aqui Fazia tempo, né? Que a gente não se via Ô, para aí, meu Oi? Para aí Para o quê? Você tá passando a mão em mim aqui Fala a verdade Você tá morrendo de saudade Eu tava sim O pior é que tava Vou descontar tudo hoje Aí nós queríamos só dizer Que nós estamos muito felizes Honradas Mais uma vez em poder estar ao seu lado E esse sucesso Mais um grande sucesso Que já está acontecendo E nós queríamos dizer Pra vocês Do respeito enorme Que nós temos Pelo padre Alessandro Obrigado Aí quando você fica preocupada Que ele fica abraçando a minha irmã Você não fica não, tá? Porque cada vez Que ele abraça ela Ela tá pensando Em cada uma de vocês Gente, é o seguinte As Galvão está comemorando Esse ano Foi o ano passado? Esse ano Esse ano, né? Esse ano É esse ano Esse ano 70 anos de carreira Não é pra qualquer um Vamos aplaudir as Galvão São mais de 300 músicas gravadas 70 anos de carreira Aliás Aliás, hoje Tá um enjoo danado Tudo quanto é televisão Que você liga Só vê as Galvão É Um dia eu fiquei a semana inteira Passando de canal em canal Eu pensei comigo Essas mulheres não trabalham Não, que elas só ficam na televisão Eu liguei na Globo Elas estavam na Globo Liguei no SBT Elas estavam na SBT Depois estavam na TV Aparecida Estava na Rede Vida Estava na Século XXI Estava na Record É Só estava faltando Vim aqui no Festa Sertaneja Só, só É o segundo Aliás, aqui este palco É um palco Que eu tenho certeza Que vocês devem lembrar Com muito carinho Porque vocês já pisaram Nesse palco aqui Muitas vezes Com Marcelo Costa Mais uma vez Vamos aplaudir O Marcelo Costa Que apresentou Muitas vezes Essas meninas Quer dizer Quando elas eram meninas É Ele apresentou elas aqui Agora nós somos As meninas Do Brasil Ah, que legal Uma música do Marcelo Costa Para a gente lembrar dele Como é que é? Segura Tchá, tchá Lembra disso? É do seu tempo essa É Você escutou essa música Muita vez aqui Assim, ó Fui convidado Para dançar No baile Para a cidadezinha Do interior Salão bem apertado Um palco improvisado Que não aguentava O peso do cantor Foi naquele baile Que eu conheci Uma linda morena Tudo no perigo Foi só dançar O chó de oferecer Para ela Que subiu no palco Para dançar Comigo Foi só cantar O chó de oferecer Para ela Que subiu no palco Para dançar Comigo Comigo E o palco O palco caiu Na hora da morena O palco subiu Caiu no palco O palco caiu Na hora que eu venho O palco subiu Tá bom Não, mas Vocês sabem que eu tô brincando Porque panela velha É que faz comida boa Lógico Lógico Não me interessa Se ela é coroa Não me interessa Se ela é coroa Não me interessa Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, sem graça essa Fala com o Sérgio Reis Não fala comigo Mas o Sérgio Reis Não tá cantando aqui agora É você Já foi Vamos aplaudir as galvão Senta aqui As meninas lindas Que agora eu quero ouvir As galvão cantando Bem bonito Aquela música Que a gente sempre cantou Lembra? Naquela época Sim Tá pesado o seu braço aí Depois de véia assim mesmo Não aguenta mais nada Aguenta, aguenta Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Ô louco Vamos lá As galvão cantando os pedacinhos Vamos aplaudir Na palma da mão E cadê o barulho? Mais barulho que as concorrentes Tão tudo nervosa já Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando esse momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Cadê o barulho? Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo E precisa sair Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vem se quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo E precisa sair Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Essa música É uma das que eu mais gosto Linda Muito apaixonada Linda demais Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Ué vamos lá Não bota a bola pra ela Não mexe Você tem resposta Agora abaixa um tom Porque eu não aguento Cantar no tom da voz delas Elas cantam pra caramba Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Eu te quero inteiro Mas não tem gente Já tá tudo cá Gente É o seguinte Quando a gente vem No programa do padre Eu fico falando com ela Porque como ela é mais nova Então ela tem que me obedecer Eu falo Você não dá bola pro padre Você não fica Tentando o padre Porque é pecado Você vai virar Mula sem cabeça Tá vendo? Agora ele fica cantando Pra ela O que vai acontecer? Essa música Eu canto pra ela Sempre De manhã cedo eu ligo Eu ligo 5 horas da manhã Porque velho acorda cedo Sabe como é que é, né? É Eu ligo 5 horas da manhã E começo Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem entrogando esse momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver com a ti É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Gente As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade Eu dansei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo ver Eu dansei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo ver Tchá! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Comigo assim ó Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós casar do moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casar do moreninha Comigo assim ó Fui na casa da moreninha Pedia a água pra beber Fui na casa da moreninha Pedia a água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Ele é só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Para, 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 para Qual é o problema? É focado, hein Por quê? Ué, fica ali falando comigo Agora tu tá dançando com a outra É porque agora a música é a moreninha É Tá bom Não me interessa se ela é coroa Panela verde Ah, tá bom, tá bom, tá bom Ela briga comigo Mas depois a gente volta às pazes de novo Porque eu quero ouvir vocês cantar agora A moda do truco Pode ser? Vamos aplaudir as Galvão Segunda Quando a gente era criança Nosso pai nos ensinou Um jogo chamado truco O jogo a gente gostou Quando a festa é de rodeio O show sempre é do peão Mas quando o jogo é truco Acaba na nossa mão Não adianta ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós no truco Hoje nós temos fazenda Nós ganha o que nós quer Dez de cabeça negar Vinte de pé de café Cedo de tarde ou de noite Nós joga e não pega o pique Pra com ela não se casseca Nós seca o alambique A nós grita truco 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 A nós grita truco Não adianta ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós no truco Quando o jogo é pra valer Qualquer dupla pede o rumo Não adianta a espatia As dois, três ou fica frio Não importa qual o fira Qualquer parada nós topa Quando a gente sai de nada Sai de zap, sete copa A nós grita truco Truco A nós grita truco Não adianta ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós no truco Pra nós jogo é diversão Trabalho é que traz riqueza Se você quer apostar Não reclame da dureza Uma toalha bonita Um baralho sobre a mesa Pode ir assando a picanha Pode ir gelando a cerveja A nós grita truco Truco A nós grita truco Não adianta ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós Ô Marilene, como é mesmo o nome dessa moda? É truco, né noire? É seis ladrões A nós grita truco A nós grita truco A nós grita truco Não adianta ficar nervoso ou maluco Não existe neste mundo Quem ganha de nós no truco Vou cortar Posso cortar, senhora? Você já tá com malandragem Tá cortado Solta essa porpadinha Cadê o barulho? Solta Senhora? Ah, eu vou subir na mesa Senhora? Não, não, não 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 É o seguinte Agora as Galvão vão ali no camarim rapidinho Tomar uma água Dá uma descansada Tem até uma massagista aí hoje Ah, é? Pra que que serve? Essa senhora que tem problema de reumatismo De artrite, de artrose Não tem Ospeoporose Vai fazer uma massagem agora Sabe por quê? Porque depois vocês vão voltar aqui Daqui a pouquinho Pra cantar aquela música Lembra daquela coxa de retalho Que você fez pra mim? Nossa É É 60 anos atrás, isso Faz tempo Faz tempo Aí você vai voltar depois cantando Desculpa aqui Hã? 60 anos atrás Você é velho, hein? Não é tão moço assim Só é bonito, mãe Elas vão voltar daqui a pouquinho Pra cantar A coxa de retalhos E muito mais Eu quero aproveitar a oportunidade E gostaria que vocês também aplaudissem O maestro Mário Campanha Que tá ali atrás Olha lá, ó É Esse é um dos grandes maestros do Brasil Pode falar Lindão 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 É o único maestro no Brasil Que tem duas mulheres É É o único É Ele é nosso maestro Nosso violeiro Nosso arranjador O nosso marido É É, as duas são irmãs E elas sabem dividir tudo Elas dividem até o marido É Mas não tem problema, não Agora, a minha preocupação é a seguinte Qual das duas, quando uma morrer primeiro Será que vai ficar com quem, hein? Ela que vai primeiro É E eu sou trouxa? Ah, imagina Vamos aplaudir as Galvão Daqui a pouquinho tem mais as Galvão Com a coxa de retalhos Hoje estou velho Meus cabelos branquearam O meu corpo está suado Minhas mãos nem mexem mais Uso bem cala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até de marco Barulho Mas não é pra você chorar Se fosse pra você chorar Não ia cantar, não Por que você está chorando? Hã? Fala no microfone Por que você está chorando? Olha, você sabe de uma coisa Nós somos, eu e Meire Nós somos tão felizes Não só por causa dos amigos Pelas pessoas que gostam Do nosso trabalho Agora, nós também Devíamos falar do papai Um pouquinho Papai é falecido Já há alguns anos Mas foi esse pai Que nos ensinou Entrar no palco Nosso pai Que nos ensinou A cantar Ele e a mamãe Então Isso Desculpa Gente É muito bom E eu vou dizer uma coisa Ainda bem que seu pai Não está vivo Se eu tivesse vivo Só iria apanhar Com essa idade É É muito bom Quem tem um pai no céu Tem mais um santo Intercedendo por nós Parabéns pra vocês Agora para de chorar Se não chegar em casa Você vai apanhar Vem aqui Ah, desculpa Você também Vem cá É que a coxa de retalhos Ela fez Foi pra mim Lembra daquela música A coxa de retalhos Aquela coxa que você me deu De presente Está hoje até lá em casa É Estava fedida Que só naquela coxa Vamos plantar as coxas De retalhos Palmas pra nós Barulho 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 Aquela coxa de retalhos Que tu fizeste Juntando pedaço Juntando pedaço Na vida minha Na vida minha Que estás vivendo Terás 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 como agassar Com a coxa de retalhos Mas quando chegar Mas quando chegar o frio Do teu corpo enfermo Tu has de lembrar da coxa Você também De mim Cadê o barulho Cadê o barulho Para os galvanos? Cadê o barulho? 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 Que saudade Eu sei que hoje Não te lembras Dos dias Amados Que junto De mim Fizeste Um lindo trabalho Se nesta Tua vida alegre Tens o que queres Eu sei que hoje Tem que ver Com a coxa de retalhos Agora Na vida minha Que estás vivendo Terás Como agassar Com a coxa de retalhos De ti Mas quando chegar o frio Do teu corpo enfermo Tu has de lembrar da coxa E também de mim Muito bem Essas são as músicas As Galvão Eu queria aproveitar a oportunidade Pra agradecer mais uma vez A presença de vocês É um prazer imenso Apresentar as Galvão As artistas que eu cresci assistindo Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei na minha vida Que eu pudesse Um dia estar apresentando vocês E é com muito carinho Com muito respeito Que eu faço isso A gente sempre deixa as brincadeiras de lado Mas vocês são também assim Bem brincalhonas Eu sei que o show de vocês também É esse show de humor Aliás As Galvão As Galvão Elas não só estão comemorando Os 70 anos de carreira Como até hoje Elas continuam cantando Por todo o Brasil Fazendo shows Fazendo shows Tem até aqui o telefone Das Galvão Coloca no GC aí Diretora É o 1132210727 Ou 1132214017 Vai estar no GC aí O telefone Pra poder levar o show das Galvão Tem até o site também www.asgalvão.com.br E elas viajam o Brasil inteiro Fazendo shows Nós temos uma assessoria de imprensa também Que é dirigida pela Luana Lázaro Legal, Luana Lázaro Vamos aplaudir a Luana Lázaro Assessora de imprensa E quem quiser levar o show das Galvão Aproveita Enquanto leva Então pode Aproveita enquanto você pode pagar Porque agora o cachê diminuiu Tá 400 mil, né? 450 mil É, por aí Por aí É Uma hora de show é 400 mil Se quiser duas horas é 800 É Agora vocês morram de inveja Porque pra mim elas cantam de graça O que eu posso fazer então? Pois é Principalmente a Marilene Não é Marilene? O que que tem? O que que eu tenho que fazer? Olha só Eu também queria lembrar vocês Você tá me tapeando faz tempo, hein? Eu vou chamar meu vô lá As meninas, vocês trouxeram, parece que trouxeram um presente aí? É, trouxemos um presente pra você O que que é isso aí? Vamos lá ver Esse aqui Nós acabamos de receber o título de cidadãs campineiras Campineiras Ah, vamos aplaudir As meninas agora recenderam o título de cidadãs campineiras É, campineiras Parabéns Pode entrar, sem medo, vem cá E também Isso daqui Nós temos esse presente pro senhor Certo Que é o nosso É o DVD É o documentário É o documentário É Eu e minha irmã Que é feita pela Dringo Box Foca aqui um pouquinho aqui o DVD Câmera, vem aqui na frente, por favor É, aqui na Meire Olha aqui, ó Olha aqui onde ela tá Deixa eu ver Cadê você? Não, aqui é muitas Aqui já tá velha já Eu quero uma mais nova Olha aqui Essa aqui É, olha aí Tá vendo aqui, ó Pois é Você era bonita quando você era jovem, hein? Bem feito pra você Olha aí Vamos falar sério aqui Michael Monteiro Foi que escreveu esse livro Contando parte da nossa O dociê das Galvão Tá contando a sua vida aqui A nossa vida Na discografia Mas tá contando tudo? Tudo mesmo? Não, 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 não Aquilo lá não tá contando aqui não, né? Não, você não tinha nem nascido ainda Segura aqui, diretor, por favor Obrigado pelo carinho Vou guardar ali Vou levar E agora é o seguinte Eu quero aproveitar que vocês estão aqui do meu lado E antes Ainda eu vou pedir pra vocês sair com o que tem a rosa Que eu gosto dessa música demais Vocês podem cantar essa Ah, que lindo Mas eu vou dar um recadinho aqui E volto já já com vocês com o que tem a rosa Mas desde já eu quero agradecer ao maestro Mário Campanha Muito obrigado, maestro Obrigado a todos vocês Obrigado a Marilene e a May E também aos nossos demais companheiros Não, esses daqui não Muito obrigada Esses músicos aqui Se colocar tudo num saco Colocar no lixo Não vai resolver Não vai ter problema Ah, coitadinhos Não vale de nada esses daqui Vamos aplaudir os músicos do quadro Alessandro Obrigada É Ela é assim mesmo Ela é assanhada Não pode vir um rapazinho novo Porque ela já começa a ficar É Já dá selinhos aí De todo mundo Tá igual a época Marga Dando selinhos os meninos lá atrás Já pensa que eu não vi, Felipe? Eu vi É Vem pra casa Galvão E vamos sair com vocês cantando Bem alegre Bem bonita Ou vocês querem cantar outra? É vocês que mandam Não Pode ser o que tem a rosa? Pode ser Então vamos aplaudir as Galvão cantando o que tem a rosa Segura Obrigado as Galvão O que tem a rosa Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada O que tem a rosa Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada Cadê o barulho? Tja 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 Szukura Brasil Das Galvão Fazendo de festa sertaneja aqui na Gazeta E olha só. A animação Tja Tja Chorei Chore E choro Lesta reinforcing Só ela mesma que me consola Chorei e choro nessa viola Só ela mesma que me consola Quando é um barulho Já me engano Vai lá em casa, vai lá Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não veio Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não veio Adeus, adeus Coração vivoso Delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus Coração vivoso Delicadeza Rosto formoso Cadê o barulho? Cadê o barulho?